Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os telescópios do ESO fizeram uma das maiores imagens já feitas na história da Astronomia de uma região do céu que guarda duas nebulosas muito interessantes que são verdadeiros berçários estelares. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, tudo isso para você não esquecer aí durante o vídeo para ajudar a nossa causa aqui na divulgação da Astronomia. Hoje eu vou trazer para vocês, na verdade, não é bem uma notícia, mas é mais uma imagem, eu vou tentar explicar algumas coisas para vocês, porque o ESO divulgou essa semana uma das maiores imagens que ele já fez na história. E ele resolveu fazer essa imagem de uma região do céu muito interessante, onde existem várias nebulosas. Algumas dessas nebulosas, essas nebulosas, na verdade, são muito importantes de serem estudadas, porque é dentro das nebulosas que acontece a formação das estrelas. Então, quanto mais os astrônomos estudarem as nebulosas, com mais detalhe que eles conseguirem estudar essas nebulosas, melhor eles vão entender o processo de formação estelar. No caso aqui, nós estamos falando de duas nebulosas bem específicas e bem famosas, até pelos astrônomos amadores, pelos astrofotógrafos, costumam tirar foto dessas nebulosas, porque elas são bem características no céu. Uma delas é conhecida como a NGC 6334, que é a nebulosa da pata do gato, e a outra é a NGC 6357, que é a nebulosa da lagosta. Então, a pata do gato, ela parece, lembra muito mesmo uma patinha de gato, então você vê aquelas almofadinhas que tem na pata do gato, e são regiões de acúmulo maior de nebulosidade. A da lagosta, ela lembra mais ou menos, dependendo do jeito que você olha, mas ela tem até outros nomes que o pessoal dá pra ela, mas a da lagosta já é meio, é mais complicado de ver uma lagosta, mas dependendo do jeito que a imagem é feita, óbvio que você consegue ver. A nebulosa da pata do gato, ela tá localizada a 5.500 anos-luz de distância da Terra, e a da lagosta tá a cerca de 8.000 anos-luz de distância da Terra. Todas elas estão localizadas na constelação do escorpião. Isso é muito interessante, porque a constelação do escorpião tem regiões ali perto, o rabo do escorpião, como a gente fala, né, o escorpião é uma constelação muito fácil da gente reconhecer no céu, e o rabo dele termina bem no centro da Via Láctea, uma região ali muito rica em nebulosidade. Então, essa região aí do céu é muito interessante de ser estudada, principalmente se você quer estudar berçários estelares, que é o caso dessas nebulosas. Elas foram descobertas, na verdade, pelo John Herschel, lá em 1837, quando ele tava fazendo sua viagem aí pelo Cabo da Boa Esperança. Então, ele era especialista em observar esse tipo de nebulosas no céu, descobriu essas duas nebulosas, e depois elas foram ganhando esse nome. Como esses telescópios, óbvio, né, como eu falo aqui, os telescópios antigos não tinham lá muita resolução, tudo isso vem aumentando, tudo isso vem melhorando com o decorrer do tempo, ele só conseguia, da patinha do gato, por exemplo, identificar só a almofadinha mais brilhante, as outras ele não conseguia. Mas aí, com o passar dos tempos, né, os observatórios, os telescópios, foram ficando mais desenvolvidos. Um dos mais tecnológicos, um dos maiores e um dos melhores telescópios do mundo, vocês sabem que são os telescópios do ESO, lá o VLT, o VST e tudo mais, e lá existe uma câmera super poderosa, chamada Omega Cam. A Omega Cam, pra você ter uma ideia, ela tem uma resolução de 256 milhões de pixels. Esse é o tamanho da imagem que você faz. Uma imagem com 49.511 por 39.136 pixels. Olha o tamanho dessa imagem. Então, a Omega Cam foi apontada pra essa região do céu, e fez essa imagem que está sendo considerada uma das maiores imagens já feitas pelo ESO. Então, olha a importância que tem uma imagem dessa. Aí você pode perguntar, né, mas o que, os astrônomos fazem isso só porque é bonito? Só porque é uma imagem linda? Não, obviamente que não. Como eu falei no começo, eles apontam pra essas nebulosas, porque elas são regiões aí formadas, principalmente pelo gás hidrogênio, formado por poeira, e são os berçários, as maternidades das estrelas. É ali dentro que estão nascendo estrelas. E isso é muito importante, porque, como eu falo sempre, os astrônomos querem entender a linha evolutiva das estrelas. Como elas nascem, como elas vivem, e depois como elas morrem. Existem pesquisadores especializados em cada uma dessas grandes fases da vida das estrelas. E, óbvio que com uma imagem dessa, com uma resolução dessa, você consegue entender e estudar muito melhor esses berçários estelares. Então, o objetivo foi fazer uma das maiores imagens e uma imagem que tivesse um valor científico muito grande. Ou seja, estudar onde estão nascendo estrelas. Então, você tem lá as almofadinhas da patinha do gato, formadas ali por gás hidrogênio, que emite essa nebulosa. Eu já trouxe aqui vídeos, né? Classificando pra vocês nebulosa escura, nebulosa de reflexão e nebulosa de emissão. A nebulosa de emissão, ela é irradiada pela estrela e ela emite essa radiação. A de reflexão reflete a radiação de uma estrela próxima e a escura você não consegue ver absolutamente nada. Então, essas nebulosas aí que nós estamos falando são duas nebulosas de emissão, formadas aí praticamente por gás hidrogênio. Lógico que aqui no vídeo a imagem não está desse tamanho, né? Ela está reduzida pra caber no vídeo. Aqui na descrição tem o link pro site do ISO, onde saiu essa foto, essa notícia dessa foto. Vocês cliquem lá, vão lá, deem uma olhada, baixem a imagem com a maior resolução que vocês conseguirem. Óbvio que o arquivo é gigantesco, então você não vai conseguir baixar ele assim, mas os astrônomos vão usar isso pra estudar cada regiãozinha dessa imagem. E estudando cada região dessa imagem, eles vão acabar descobrindo cada vez mais coisas, entendendo cada vez melhor como ocorre a formação de estrelas. Muito legal, muito legal ver uma imagem dessa. E pra quem é astrônomo amador aí, você imagina o que você consegue ver da nebulosa da pata do gato, o que você consegue ver da nebulosa da lagosta, e compare aí com essa imagem do ISO. Se você é astrônomo amador, deixa aqui nos comentários pra mim que você já fotografou a pata do gato, que você já fotografou a lagosta. Se alguém tiver alguma foto e quiser me mandar, pode mandar aí, pode mandar lá no Facebook, pode mandar no meu, no e-mail do canal, spacetodaysite.com, que aí eu posso juntar aí algumas imagens e mostrar aqui no próximo vídeo como que os astrônomos amadores veem essa bela imagem feita pelo ISO. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora pra vocês. Se você gostou do vídeo, já sabe, aquela voadora com tudo no peito do like pra ajudar o canal a ganhar relevância, o vídeo a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber. deviante.com.br, patreon.com.br, space today, apoia.se, space today, science vlogs Brasil, todos os links na descrição. Tamo junto, dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho